1, 2, com você tá inteirando 3 Que vem me perguntar se eu já superei, superar o quê? Olha bem pra mim, vê se eu sou homem de sofrer E se eu tô de porre, não é por ela eu tô bebendo É puro esporte, nem doeu vendo ela na rua e beijando o outro Essa lágrima que tá rolando é um cisco no olho Como um, mais um, são três, coração esqueceu Nem doeu, nem doeu, nem doeu, nem doeu Vendo ela na rua e beijando o outro Essa lágrima que tá rolando é um cisco no olho Como um, mais um, são três, coração esqueceu Nem doeu, nem doeu, nem doeu 1, 2, com você tá inteirando 3 Que vem me perguntar se eu já superei, superar o quê? Olha bem pra mim, vê se eu sou homem de sofrer E se eu tô de porre, não é por ela eu tô bebendo É puro esporte Nem doeu vendo ela na rua e beijando o outro Essa lágrima que tá rolando é um cisco no olho Como um, mais um, são três, coração esqueceu Nem doeu, nem doeu, nem doeu Nem doeu vendo ela na rua e beijando o outro Essa lágrima que tá rolando é um cisco no olho Como um, mais um, são três, coração esqueceu Nem doeu, nem doeu, nem doeu Como um, mais um, são três, coração esqueceu Nem doeu, nem doeu, nem doeu